Música Determinação, espírito de corpo, autodisciplina, coragem, resistência física. Virtudes que impulsionam o montanhista a vencer os desafios de alcançar o topo de um paredão. É um ambiente normalmente inóspito, que a gente não está acostumado a operar no dia a dia. Então existe a dificuldade natural da altitude, dos efeitos que a altitude provoca no combatente de montanha e da própria dificuldade mesmo de se filtrar para um terreno dessa natureza. Hoje aqui em Jujifora está sendo realizada a brevetação de mais de 600 novos combatentes de montanha. São oficiais, subtenentes, sargentos, cabos e soldados que agora estão aptos a operar em regiões montanhosas. Os militares que concluíram o estágio básico de combatentes de montanha 2015 foram formados pelo 10º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, de Jujifora, pelo 11º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, de São João del Rei e pelo 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, de Petrópolis. A formatura aconteceu na noite do dia 13 de agosto, no 10º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha. Durante a solenidade, foram homenageados os pioneiros montanhistas e o compositor da canção do combatente de montanha, coronel Marcelo Álvaro de Souza. Também houve a entrega da premiação da prova do combatente de montanha, uma operação na qual o militar percorre cerca de 60 quilômetros em 48 horas, desempenhando diversas atividades, como transposição de curso d'água, técnicas de montanhismo, evacuação de feridos e combate simulado. Senhor! Senhor! Vós que sois unipotentes! Vós que sois unipotentes! Concedê-nos no fragor da luta! Concedê-nos no fragor da luta! A nós que vencemos nas pedras! A nós que vencemos nas pedras! No mesmo dia, foi realizado o 5º Simpósio de Doutrina de Montanha da 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha, que foi transformada recentemente de Brigada Motorizada para a Brigada Leve de Montanha. O seminário teve por objetivo debater o que está sendo feito no âmbito do Exército Brasileiro na área de doutrina militar. Nós estamos, no momento, desenvolvendo essas capacidades, isto é, aprofundando os conhecimentos na área de montanha, na área do emprego em operações de montanha, e preparando a nossa tropa, de forma modular, a estar apta, capacitada a atuar em terreno de montanha. Gerar capacidade para operar em montanha é fazer o que nós chamamos de DOAMEP. Ter doutrina, ter organização, ter adestramento, material adequado para operar em terreno montanhoso, ter uma política de pessoal, um processo de longo prazo de educação e infraestrutura para a tropa e para o material. Fechado esse ciclo, nós podemos dizer que a tropa está apta para operar em terreno montanhoso. A, B,I, I, VI! A, B,I, VI! A, B,I, VI! A, B,I, VI! A, B,I, VI! Legenda por Sônia Ruberti